Música Eu olho pra ti e eu falo. Olá, a FIMEC continua sendo o principal assunto nas conversas dos empresários da região. A feira do setor coureiro calçadista atraiu cerca de 40 mil visitantes para os pavilhões da FENAC na semana passada. E todos querem saber quais os resultados dos 4 dias de negócios para a economia local. Está aqui conosco o diretor-presidente da FENAC, Elivir Desian, que vem nos contar em detalhes o balanço positivo da FIMEC. Elivir, obrigada pela tua presença aqui no nosso programa mais uma vez. Uma boa tarde. Eu que agradeço. E eu começo te perguntando, qual a sua avaliação sobre a FIMEC 2014? Olha, a minha avaliação é no sentido que vai às oito entidades que fazem parte como apoiadoras da FIMEC na coletiva de sexta-feira. Pela primeira vez que eu participo de uma coletiva de encerramento de feira, foi uma anonimidade de que a feira cresceu positivamente em termos de visitação. Principalmente visitação qualificada, que veio o dono da empresa, veio o comprador, veio o estilista, veio o modelista. Praticamente todas as empresas que chegavam na feira vinham com as suas equipes completas, das pessoas que têm poder de decisão dentro da empresa. E podemos falar em sucesso na feira em 2014? Olha, eu tenho certeza que foi sucesso em função disso. No momento que tu traz pessoas que veem ali um produto, tanto um estilista que vai colocar aquele produto na sua coleção, como um comprador, como o próprio dono da empresa. Isso faz com que tu tenha, no mesmo ambiente, todo o complexo Correio Calçadista, desde a base do setor, das máquinas, da tecnologia, dos insumos e da moda. Porque hoje a moda é que está mandando no mercado. Hoje a consumidora quer uma velocidade muito grande de lançamentos. E a FIMEC, além de proporcionar a questão da exposição, ela também proporcionou o estúdio FIMEC, onde os produtos expostos se transformaram em produtos prontos. E isso dito por grandes expositores da feira, que frequentam feiras internacionais, nunca viram um lounge de como nós apresentamos ali do estúdio FIMEC, com a qualidade e com o profissionalismo daquele trabalho ali realizado. Bacana. Na coletiva de sexta-feira, os números passados pela FENAC é que elevou em 10% o número, o público de pessoas qualificadas, né? De público qualificado dentro do, digamos, no ano passado era 80% do total de público qualificado, nesse ano foi 90%. Qual o trabalho que a FENAC fez para que alcançasse isso? Nós fizemos um trabalho, assim, lá, já depois da FIMEC do ano passado, muito centrado nas instituições e sindicatos de indústrias. Qualquer associação ou sindicato de indústrias do setor coreano-costadista, tanto no Brasil quanto na América Latina, nós tínhamos três pessoas na FENAC, ali, do nosso quadro, né? Do setor de marketing, que começaram a ligar para os sindicatos, pedindo o número de associados, mandando convites especiais. Nós colocamos a questão da logística do aeromóvel, do trem, do translado para os hotéis do Sindicastro, mostrando, assim, que a facilidade de vir na FIMEC. E também a nossa chamada, né? Ela foi muito, assim, pontual. A única que tem tudo. Então, o empresário que está lá em Franca, está lá em Jaú, está lá na Juazeiro do Norte, está lá em João Pessoa, está lá no Espírito Santo, em Goiás, onde tem polos calçadistas, ele recebe, né, um convite e também os veículos especializados, né, que é o jornal exclusivo, a gente fez muitas inserções, a revista lançamentos, né, e são veículos que vão lá onde está o visitante. E aí vê lá, a única que tem tudo, pô, tem que estar nessa feira, né? É a única que tem tudo. E realmente isso aconteceu na prática, né? Se concretizou, claro. Se concretizou, então a gente fica feliz por isso. Muitos percebem, então, esse clima de otimismo realmente em relação... Clima não, né? Essa confirmação do otimismo em relação à FIMEC 2014, mas muitos também querem saber, aqui na nossa economia local, quais os impactos que a FIMEC trouxe. Olha, na economia local, quando tu diz... Nossa cidade, região... A cidade dos frutos, dos visitantes ou dos negócios? Dos dois, eu quero saber dos dois. Não, dos frutos imediatos, né, dito pelo presidente do Sindicastro, o César Silva, ele disse que teve um incremento de 40, 50 e alguns restaurantes de 100% no movimento dos restaurantes, né? Os hotéis praticamente todos lotados, não só em Novo Hamburgo, como em toda a região, Sapiranga, São Leopoldo, Ivoti, Dois Irmãos, todas as cidades do Vale do Sinos e do Vale do Paranhama. Até tinha um pessoal lá numa janta de uma empresa que eu fui na quinta da noite, eles estavam hospedados lá em Itacoara. Nossa, só conseguiram lá. Eles eram lá de São João Batista, estavam hospedados em Itacoara. Então, assim, o efeito imediato é essa circulação na cidade, restaurantes, hotéis, desde o motorista de táxi ali, que é um plus a mais pra ele. E os negócios gerados na FIMEC, eles vão se perpetuar aí por, pelo menos, durante, ao longo do ano, né? Porque a FIMEC, ela lida com os lançamentos da moda Primavera-Verão. Então, quando tu, Francine, comprar um sapato lá em outubro e novembro numa loja, ainda a FIMEC está gerando negócio, porque esse sapato começou a ser construído dentro da FIMEC, né? O fabricante pegou ali uma amostra de um couro, de uma estampa nova, de uma cor de tendência de moda, faz o seu amostruário, leva pra SIC, em Gramado, em maio, leva pra Francal, em julho, em São Paulo, e vai vender aquele sapato, que vai ser milhares de pares, né? Que vão gerar negócio. Então, as máquinas ali, tu mesmo viu lá, né? Quantas máquinas vendidas. Ali tu consegue ter noção do que realmente aconteceu dentro da feira. Mas nos outros, fora as máquinas, os negócios vão ser gerados, a partir da FIMEC. Então, são pós-FIMEC. E esse termômetro é o que foi o positivo da feira, né? Tendo uma feira positiva em 2014, quais os desafios pra edição de 2015? Olha, hoje, vou ser bem sincero, assim, nós nunca trabalhamos tanto ali na FENAC, né? E tem pessoas lá, como o Raul, que tem 17 anos de casa, e outras pessoas lá, que estão mais de 15 anos lá. Nunca se trabalhou tanto, né? Claro, tem outros eventos que a gente incrementou o calendário e tudo. Mas hoje o mercado é muito rápido e muito cruel, né? Qualquer deslize que você dá, qualquer decisão errada que você toma, o reflexo é imediato, né? Antes demorava tempo pra tu, né? Ou tu tomava uma decisão errada e recuperava logo ali. Mas hoje, assim, bom, se a Rússia lá invade a Crimeia, bom, aí as bolsas caem, os negócios, as pessoas seguram, né? A Grécia teve um resfriado e o mundo pega uma gripe, né? Então, tu nunca sabe, tu fica ali atento no jornal do dia seguinte. Bom, o que aconteceu que pode influenciar na FIMEC do ano que vem? Sim. Todo dia pode alguma coisa influenciar na FIMEC do ano que vem. O trabalho já começou agora. Então, o trabalho já lançamos, né? Já estamos fazendo agora um caderno aí de retrospectiva da FIMEC, já projetando já com uma página da FIMEC 2015, já com data pras pessoas já se programarem. E se tem alguém pensando em fazer uma feira similar ou idêntica, já sabe que a data da FIMEC é aquela linha. Já está reservada. Como é que é marcar território, né? Exato. Então, é isso que a gente está fazendo. Pra finalizar aqui a nossa entrevista, tem novidades na FENAC pra este ano? A novidade que nós temos é a questão da data da Festa Nacional do Calçado e também o nome dela, que nós vamos ter duas feiras da loucura por sapatos. Nós vamos ter a feira da loucura por sapatos em abril, que é a feira da loucura outono-inverno, e a feira da loucura por sapatos primavera-verão, que será nos primeiros 12 dias de outubro. E por que dessa mudança? A questão de mercado, né? Em abril, por exemplo, você que é consumidora, você tem a oportunidade, dupla oportunidade, de comprar na feira. As ofertas da estação verão que está terminando, em abril já vem os lançamentos do outono-inverno. Assim como em outubro, também nós vamos ter os lançamentos da moda primavera-verão. Coisa que em setembro a gente percebeu por pesquisas que a consumidora se frustrou um pouco porque não tinha esses produtos. Porque não tinha os lançamentos. Ela estava lá comprando a liquidação da liquidação do inverno. Então a gente tem que estar atento e nós fizemos pesquisas desde que a gente assumiu a FENAC. Nós fizemos pesquisas com os expositores e com os visitantes. Justamente para acompanhar o mercado. Para sempre estar se adequando. Como a FEMEC, durante 36 anos, ela era em abril. Hoje ela é em março. Por quê? Porque o mercado exigiu isso. Então a gente tem que estar atento para ter coragem também de tomar as medidas e as decisões. Que muitas vezes, num primeiro momento, é por que a FEMEC já não é mais em abril, é em março? Porque antes não tinha a SIC. Então todo mundo precisa ter os lançamentos porque a SIC é em maio. Antes tinha que esperar até julho para lançar o verão. Então a FEMEC veio para trás e se posicionou enquanto também o tempo do fabricante poder pegar o que está sendo lançado na FEMEC para fazer o seu mostrado. Porque cada vez está mais rápido. Não adianta. Não são mais só duas coleções por ano. Pelo contrário, são quatro, seis, até oito. Eu já vi empresários falarem até seis, oito coleções por ano. Mas obrigada, Elivir, pela sua participação aqui no nosso programa. Você pode acompanhar mais notícias sobre o mundo dos negócios aqui no site do Jornal NH ou nas páginas impressas do teu jornal.